Perdão Faça um favor de me dizer Se viram por aí o velho flaco Um tipo da boémia e do prazer Assim, tudo ou nada, já cansado Vestia calça justa e uma samarra Chapéu à marialva e bota branca Eu vinha cá trazer-lhe uma guitarra Para irmos ainda hoje a Vila Franca Pois eu já percorri a Alpamenteira e não fui Já fui ao Pairo Alto e ao Charquinho Dei a missão Já fui à Madragoa e já corri meia Lisboa E ainda, se calhar, bato para o ferro em Moroá Pois bem, vou até à Moraria Que tristonha e que sombria A Moira me está agora E ali, nas vielas do passado Já ninguém conhece o vado Ninguém sabe onde eu mora Eu tinha combinado ir hoje ao estouro Eu e mais o vado na tibóia O nosso bate-de-louro, o Matamoiro Levava-nos à noite para a Reboia Desear o bacalhau, como é costume Ali, de queijerão e beijos ao lado O fado que anda cheio de ciúme Faltou-nos desta vez ao combinado Pois eu já percorri ao Pairo Alto e ao Charquinho Dei a missão Já fui à Madragoa e já corri meia Lisboa E ainda, se calhar, bato para o ferro em Moroá Pois bem, vou até à Moraria Que tristonha e sombria A Moira me está agora E ali, nas vielas do passado Já ninguém conhece o vado Ninguém sabe onde eu moro Pois bem, vou até à Moraria Que tristonha e sombria A Moira me está agora E ali, nas vielas do passado Já ninguém conhece o vado Ninguém sabe onde eu moro Já ninguém conhece o vado Ninguém sabe onde eu moro